Já te contaram o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas alguém já te contou as histórias reais do povo? O senhor já foi visitado por alguém? Ainda não. Vocês são os primeiros? Isso aqui tá tudo, tudo condenado a clascar. Só que depois daquilo ali eu entrei pra dentro de casa, eu tive um apagão, eu não lembro mais nada, não sei nem quanto a água encheu. Você perdeu tudo então? Tudo, tudo. Só saiu com a roupa do corpo. Olha, é um negócio que a senhora não tem nem como pensar. Não dá tempo de pensar. O estúdio Quinto Elemento convidou Paula Schmidt para investigar e conhecer histórias de pessoas reais. Pessoas que podem perder a esperança. Tem esperança que nós vamos ganhar 5.100? Tu tem esperança? Tem esperança que nós vamos ganhar uma casa que prometeram? Mas mantém viva a sua humanidade. Não, não precisa. Segue a gente para não perder a cobertura exclusiva ainda nesta semana. A gurizada aqui dos uns dias chegaram ali no barco assim. Ah, senhor Adersi, o que é? Bah, deu um mau jeito lá na perna da Rosa. Tu não tem um pouquinho de álcool aí pra me fazer a fomentação pra ela? Tem. Aí eu tinha um pouquinho repartir, saiu pra lá. Daqui a pouco ela pegou o telefone, telefonou. Senhor Adersi, não dá mais álcool pra eles aí. Não é pra passar na minha pele, eles estão tomando com Coca-Cola. Pessoal você THEM? Olha, é... Ha, ha, ha... Tchau.